Hoje eu vou te ensinar a fazer um hambúrguer delicioso, a gente vai utilizar gordura de filé de costela e também a carne de assém para dar toda aquela sustância e estrutura para o hambúrguer. Eu vou utilizar hoje 30% de gordura de bife ancho e também vou utilizar o assém. Cortei em tirinhas, agora faço meus cubinhos. Depois que a carne está pronta, eu gosto sempre de vir com um pouquinho de sal, eu não tenho o intuito de salgar a carne nesse momento, mas de adicionar um conservante aqui. No hambúrguer grande eu vou vir com o meu moldador e vou apertar ele para moldar esse hambúrguer. Olha que hambúrguer animal que a gente tem e o restante eu vou fazer tudo de smash.